E aí galera, beleza? Aqui que fala o Renan do canal CrashPonte E cara, dessa vez estamos aqui com mais um vídeo dando aquela continuidade naquela série lá Pra quem não sabe aí cara, eu comecei uma série aí dando dicas para iniciantes, beleza? Então, depois é só clicar aí na playlist aí cara, comentar escrito é dicas para iniciantes Tá aí na playlist, beleza? E aí você vai ver do começo aí cara, o dia que comecei aí a série Pra você que tá começando agora no CrashPonte, cara Essas dicas aqui vão te ajudar muito, beleza? Então, estamos aqui com o Celta da Vila nível 2, né? Quase full aí cara Já upei aqui o Jasmine aqui, já os coletores Tá faltando, opa, esses coletores aqui por nível 4, né cara? Pra ficar full As defesas já estão maximizadas, como vocês estão vendo, ó Maximizadas, ó Ó, maximizadas É, o Quartel também tá maximizado O, a Mina vai até nível 4, beleza? E o Depósito de Elixir também, tá maximizado Os muros também tá maximizado, tá tudo maximizado, beleza? Só faltam esses coletores aqui que já, já a gente vai maximizar, cara É, e... Nesse vídeo aqui, cara, né? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como atacar de gigante, beleza? Gigantes arqueiras E... Vamo lá, cara E amanhã eu vou... Amanhã eu vou fazer uma live e depois de amanhã Eu vou dar continuidade a essa série, beleza? Aí eu vou tá no Celta da Vila nível 3, full Full não, Celta da Vila nível 3 recente, né cara? Vou pegar já o... Castelo do Kran Amanhã, amanhã, talvez eu pego o Castelo do Kran já Pra entrar naquele Kran E, cara, é isso aí, cara O ataque de gigantes é assim, cara Você vai jogar os gigantes aqui nessa turnha de arqueira Beleza? E olha lá, o morteiro vai ficar focado Nos gigantes, beleza? O morteiro ali tá focadão nos gigantes O intuito aqui, cara É derrubar aquele morteiro ali, tá vendo? É derrubar aquele morteiro Esse derrubando aquele morteiro ali já tá suave E... Mais uma dica, galera Não se preocupe com troféus, beleza? Preocupe aí com farmar Farmar recursos aí, beleza? Como você é novato aí no jogo Não precisa se preocupar com isso, cara Entendeu? Não precisa se preocupar com isso Mas acho que aqui a gente vai dar uma estrela, né cara? A gente vai dar uma estrela aqui, acho que de boa A gente vai conseguir uma estrela aqui de boa Se destruir aquele canhão ali Acho que a gente consegue uma estrela, família Acho que não vai destruir, né cara? Não vai destruir Que pena Não destruiu Mas a gente vai conseguir ali uns Um farm bom ali, né cara? Ou não Vou deixar o ataque rolar aqui Vamos ver Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, família Não sei se eu tacou 35% Não, aquela farmada ali marota, né cara? Vamos ver aqui, cara 40% Beleza 7 mil ali, ó De ouro Já tá full, né? De ouro ali já E 7 mil de elixir E beleza Conseguimos aí, ó Bom farm aí Tá bom Ataque de gigantes é assim, beleza? Eu acho que eu vou dar tempo pra gente fazer mais um ataque aqui Deixa eu ver Vamos dar mais aquela treinada aqui Tá bom Tchau Tchau Salve aí pro Maicon Tamo junto Maicon Passinho lá depois, vou tá passinho lá depois Vou postar o vídeo ainda hoje Vou postar o vídeo hoje Beleza É o seguinte cara É A gente vai esperar aqui A gente vai fazer mais um ataque aqui beleza Cinco minutos ali pra treinar Vamos esperar aqui A gente vai fazer mais um ataque Eu já to maximizando aí como vocês estão vendo Uma mina de ouro E o coletor de elixir Aí depois eu tenho que maximizar isso aqui também Aí eu vou passar pro santavão nível 3 beleza E é isso aí cara A gente tá com 365 gemas Top demais E como eu sempre to falando cara Não gaste 2 gemas beleza Não gaste 2 gemas não no jogo Junta elas Porque é importante Beleza cara Mano É É Esse canhal aqui Pera aí Demorou uma hora pra roupar Acho que pro nível 3 Demorou uma hora Pra roupar o canhal Eu quero construir logo esse castelo Pra entrar no Pra entrar lá no No meu clã lá cara Pra entrar lá Vai ficar top Eu to com dois construtores Já já vou pegar o terceiro né Terceiro construtor Pra deixar a vila top aí Pra dar aquele up Maroto mais rápido né Pra dar up mais rápido na vila É isso aí cara Vota só um gigante Vota só um gigante aí pra treinar Não por que meu irmão tira minha árvore De 2012 e 2013 Mentira que o cara joga desde 2012 velho Ah não velho Cara O cara falou que joga desde 2012 velho Cê tá louco Essa árvore aqui é bem antiga Olha quantas árvores do cara tem velho Olha quantas árvores do cara tem velho Olha quantas árvores do cara tem velho Mano Mano essa árvore aqui é muito antiga velho Essa árvore de natal aqui é muito antiga doido Cê tá louco Cê tá louco Olha isso velho Olha isso velho Muito antigo velho O flow dele Beleza A gente tá deixando aqui as tropas de treinar 57 segundos velho Pra gente Pra gente Pra gente ter nós tropas né Cê tá louco Cê tá louco Cê tá louco Falta aqui agora em 16 segundos Cê tá louco Mais uma vez aqui com gigantes E arqueira Beleza Tô quase ficando nível 8 né Tô com 200 troféus aí Eu cheguei aqui na marca de 225 troféus E atualmente tô com 200 troféus ali Caravado, né, cara Vamos lá Vamos atacar aqui agora Deixa eu ver Essa vila aqui é interessante, cara Vamos atacar essa vila aqui mesmo Vamos jogar Vamos jogar aqui o gigante E aqui, ó A gente joga o As arqueiras Pra pegar ali o O morteiro, né, cara Pra pegar o morteiro Nossa, velho Ah, não, velho Que mentira, velho Nossa, não, velho Não, 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 não Como isso foi possível, cara Ah, não, velho É mó mentira isso aí, cara Que mentira, velho Ah, não, velho Ah, mano Não tinha como, velho Não tinha como, velho Não tinha como Ah, não, velho E vai conseguir alguma coisa ali, né, cara Vamos dar aquele farmada ali Vamos dar uma farmada aqui marota Tá de boa Eles já destruiu ali o castelo Que tinha um pouco de armazenamento ali, né Cara, bora terminar aqui o ataque Senão vai ficar muito longo o vídeo Mas é isso aí, galera Ataque de gigantes é assim, beleza? Ali eu dei um vacilo, cara Estou tendo as arqueiras tudo junto Aí o morteiro pegou, beleza? Mas esse ataque aqui é top, velho Pra você aqui é santavar nível 2 Já começando agora É desbloqueia o gigante, tá ligado? Tem que upar o quartel pro nível 4 Pra você desbloquear Não, nível 3 Pra você desbloquear o gigante Que vai ficar top, beleza? E é isso aí, galera Tomara que vocês tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui Um abraço pra todos vocês Fiquem com Deus E fui Ahem